É meus amigos, e eu comprei esse iPhone por apenas 100 reais e eu te conto mais detalhes, depois da vinheta. Meus amigos, tudo bem-vindo com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já deixe aquele like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre esse iPhone que eu paguei apenas 100 reais. É um preço maravilhoso, principalmente se você levar em consideração aí as suas configurações. Hoje no mercado você encontra aí os lanterninhas custando essa faixa de 100 a 160. Então pagar 100 reais num iPhone desse é simplesmente maravilhoso. É claro que o iPhone 6S já é um dispositivo bem antigo. Lançado aí em 2015, temos 8 anos desde o seu lançamento. Mas por esse valor, compensa muito. Muito mesmo. Principalmente se você quer aí um smartphone secundário para poder levar, por exemplo, em uma caminhada. Eu gosto muito de correr e eu estava precisando de um dispositivo desse para não levar aí o meu smartphone principal. Então pagar esse valor é muito bacana, porque eu tenho um dispositivo que eu consigo tirar algumas fotos aí do ambiente, utilizar também o WhatsApp e fazer aí as minhas ligações. E esse aparelho está muito conservado. O seu antigo dono cuidou muito bem. Porque se você levar em consideração que ele tem 8 anos de lançado, está sensacional. Olha só que belezura de aparelho. Claro que a gente encontra algumas marcas de uso, mas eu acabo elevando, levando em consideração a idade desse dispositivo. E ó, a tela está funcionando muito bem. O iPhone 6S, ele vem equipado com uma tela de 4.7 polegadas, que você irá conseguir utilizar durante o seu dia a dia. É uma tela bem gostosinha, porque eu consigo alcançar toda a tela com apenas uma mão. Ó, consigo utilizar muito bem. E uma coisa bem rara nesse dispositivo para você comprar atualmente, é ter um aparelho que funcione 100%. Por exemplo, os botões, aqui está funcionando. O botão de aumentar e diminuir o volume. O botão de ligar e desligar o aparelho. Está tudo funcionando muito bem. Muito bem mesmo. Então por isso que eu fiquei muito feliz ao adquirir. E é surpreendente saber que um aparelho desse, lançado em 2015, já conseguia filmar em 4K. 4K? 2015. E tem aparelho lançado em 2023 que coloca o quê? Full HD. Por quê, né? E o iPhone 6S vem equipado aí com uma câmera traseira de 12 megapixels e uma câmera frontal aí de 5 megapixels. Na câmera traseira você consegue filmar em 4K 30fps e a câmera frontal em Full HD para poder registrar aqueles momentos importantes com a sua família e amigos. E mesmo sendo um aparelho aí de 8 anos de idade, ele consegue sim oferecer aí bons resultados. E eu vou trazer um vídeo específico falando sobre a câmera dele. Então já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E comente também o que você gostaria de saber sobre esse bichinho aqui. E ele vem equipado com 2GB de memória RAM, você irá sim conseguir utilizar durante o seu dia a dia. E essa versão é a versão com 32GB de armazenamento interno. Para o meu uso, que é basicamente poder utilizar durante as minhas caminhadas, está perfeito. Maravilhoso. Era justamente um dispositivo assim que eu estava querendo. Fazer tudo, por exemplo, ligar, mexer no WhatsApp, pagando o menor valor possível. E sério, que tela gostosa de utilizar. É muito, mas muito bacana mesmo. O grande problema dos aparelhos da Apple, e eu já falei isso várias vezes, não é apenas no 6S, mas acontece também no iPhone 7, no iPhone 8, é a questão de esquentar. E nesse momento que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, eu já noto que ele está um pouco quente. Dá para você poder utilizar, por exemplo, com um aquecedor de mão. Será que foi essa a ideia da Apple fazer os seus dispositivos esquentarem para poder te salvar do frio? Será? E é claro que nem tudo são flores e a bateria dele está deixando a desejar. Ele veio aí com uma saúde de 74%. Está bacana pelo fato da idade dele. Mas você irá precisar utilizar um Power Bank para poder não ficar na mão. Como eu falei para vocês, eu comprei ele para poder utilizar durante as minhas caminhadas. E leva em média mais ou menos umas duas horas. Então, para isso, irá atender muito bem. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo para poder falar sobre essa aquisição, o iPhone 6S de 32GB, que eu paguei apenas R$100. Comenta aí o que você gostaria de saber sobre ele e o que você achou. Será que valeu a pena pagar esse valor no dispositivo assim? Eu vou ficando por aqui. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Tchau!